Tudo bom, pessoal? Já de manhã cedo, trazendo notícia aqui pra vocês, gravando aqui pra vocês, eu fui estudar bastante, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma série de links pra vocês lerem. Porque eu assisti alguns vídeos, muitos estão com bastante informação, mas vocês vão ver que nem a própria mídia tem tanta informação assim. Então vocês vão baixar um pedacinho da informação num texto, um pedacinho da outra informação num outro texto, um outro pedacinho no outro texto. Então eu vou deixar bastante aqui embaixo pra vocês lerem, pra quem tem interesse nesse assunto, tá? Enfim, ontem, domingo, os democratas viram o seu sonho dourado de regularizar alguns imigrantes indocumentados e ilegais dentro dos Estados Unidos, descer por água abaixo. Se eu acho que realmente esse sonho dourado existe na cabeça dos democratas, não, não acho. Eu acho que o mundo gira em torno de política e mercado, né? Então você vai ter aí, quem manda no mundo é a política e o mercado. Se você entender isso, você vai evitar uma série de outros problemas na sua vida. E como eu falei em outros vídeos aqui também, já disse isso pra vocês, eu achei que muita expectativa tava sendo vendida. Literalmente vendida porque as pessoas estavam cobrando por isso. Cobrando por lugar na fila. Cheguei a... Nossa, eu vi duas vezes isso. Não, você já vem aqui, assina com o meu advogado, já deixa pronto, porque na hora que for aprovado isso, você vai ser um dos primeiros a ter seu processo protocolado ali, você vai ter o seu sonhado brincar quase que imediatamente. A gente sabe que as coisas não funcionam bem assim, né? E principalmente, quem teve aí, muita gente aí não tem conhecimento jurídico, então nem deveria ter a obrigação de entender. Mas se as pessoas lessem a proposta do texto, vocês vão ver ali nitidamente que, primeiro, o texto ele deixa uma série de portas abertas, né? E quando você tenta fazer uma proposta desse tamanho, num país do tamanho dos Estados Unidos, num orçamento de trilhões, 3,5 trilhões de dólares, lógico, não era só pra isso, era pra muitas outras coisas. Mas num orçamento desse daqui, você precisa deixar amarrado. Você precisa deixar as coisas bem certinhas, bem travadas, porque isso aqui, lembram no meio do ano passado que eu falei que a gente ia ter uma série de problemas com inflação no Brasil e nos Estados Unidos? Muita gente me criticou, principalmente aquelas pessoas que gostam de colocar lá os hashtag Bolsonaro 2020, vai vir um monte de gente comentando embaixo ali. Gente, eu votei no Bolsonaro, eu torço pra que ele consiga fazer realmente um governo muito bom no Brasil e estruturar a nossa situação. Mas não quer dizer que eu vou falar amém pra absolutamente tudo o que eles fizerem, Bolsonaro e sua equipe, porque eu não concordo com isso, né? Então, ali é o que eu disse, é política e mercado. É assim que funciona o mundo. Se vocês entenderem isso, vocês vão abrir a bitola e vocês vão entender que muitas das decisões ali não estão pensando em você. Elas estão pensando na manutenção da política ou do mercado, certo? Então vamos lá, eu vou ler isso aqui pra vocês, eu vou trazer aqui um texto que eu peguei parte de textos de alguns lugares, de algum desses textos que eu deixei aqui embaixo, pra vocês entenderem mais. Vamos lá. Os democratas não podem usar o seu pacote de 3,5 trilhões de dólares para apoiar programas sociais e climáticos, ou para dar a milhões de imigrantes a chance de se tornarem cidadãos ou residentes permanentes dos Estados Unidos, disse a parlamentar do Senado nessa noite de domingo. Um golpe esmagador pra quem achou que esse seria um caminho claro do Partido Democrata nesses últimos anos para a manutenção do poder. A decisão da senhora Elizabeth McDonnell, a partidária do Senado, é conhecida pela sua interpretação das regras, que frequentemente responde de forma enigmática. É um revés muito prejudicial e desanimador para o presidente Joe Biden e para os democratas no Congresso, bem como seus aliados. A parlamentar decidiu que a linguagem da imigração não poderia ser incluída em um projeto imenso como esse, concordo com ela. Da forma que foi escrito, estaria blindando o projeto para não receber as obstruções republicanas, deixando, portanto, o Partido Republicano e seus eleitores totalmente afora do projeto de lei, que exigiria pelo menos 60 votos no Senado para ser cancelado ou aprovado. Então, quer dizer, hoje a gente tem um Senado bem dividido, 50-50, né? A gente tem aí uma estrutura política bem dividida. Quer dizer que todos os democratas vão votar junto com os democratas? Não. Quer dizer que todos os republicanos vão votar junto com os republicanos? Também não. A gente viu isso acontecer claramente na intenção democrata de fazer o desarmamento nos Estados Unidos. Nós vimos que, inclusive, senadores e deputados democratas são contra o desarmamento. Eles são a favor da segunda emenda constitucional. Então, quer dizer, a pessoa que imagina que se democrata só vota com o democrata e republicano só vota com o republicano está equivocado. Então, para você ter 60% dos votos que seriam quórum elegível para esse tipo de proposta, não iria acontecer no Senado. Então, quer dizer, foi barrada de uma forma correta, porque colocaram dentro de assuntos extremamente importantes para o país a questão da imigração, que exigiria, na minha interpretação, posso estar equivocado e cada um vai ter a sua forma de enxergar, mas na minha forma de enxergar, essa é uma questão de tamanha importância para o país e relevância, porque impacta em muitas questões. Impacta na questão da arrecadação. E se engana, eu estou escrevendo um livro que fala sobre imigração ilegal e tráfico humano. Já falei isso aqui para vocês em alguns lugares. Eu tenho feito várias pesquisas, isso tem feito com que eu fique muito quieto, porque às vezes me dá uma vontade muito grande de gravar um vídeo e trazer informações aqui para vocês que às vezes são coisas que a gente vê que as pessoas estão colocando na internet de forma totalmente equivocada. Como, por exemplo, a história de que todo imigrante indocumentado ou ilegal recolhe impostos. Não é bem assim. Só um terço deles recolhe efetivamente impostos. Os demais, muitas vezes, usam, não só não pagam impostos, como muitas vezes usam serviços públicos, sejam eles de saúde ou seja algum tipo de benefício, como, por exemplo, ObamaCare, como, por exemplo, o ticket de auxílio e coisas assim. Então, quer dizer, isso é um encargo muito grande para o governo. E os democratas sabem muito bem disso. E os republicanos também sabem muito bem disso. Então, a questão é, nós vamos documentar? Será que 100% desses 6 milhões de pessoas vão querer se documentar? Será que esse cálculo que as pessoas estão colocando aí de possível arrecadação em 5 e 10 anos, será que esse cálculo é realmente real? Tem gente que vai falar, não, não vale a pena eu me regulamentar. Eu estou nos Estados Unidos, a pessoa falando, né, estou 10 anos aqui, não tenho documento, não pago imposto. O que eu recebo? Eu recebo limpo dentro do meu bolso, estou juntando dinheiro, estou investindo no meu país lá, fazer meu patrimônio. Se tem algum tipo de problema, tchau, vai embora. Muita gente pensa assim, né, e quem está criando essa expectativa de achar que vai ser do dia para a noite, que o presidente Biden vai fazer algum tipo de coisa nesse sentido, está equivocado. Vamos lá. McDonald's rejeitou a proposta democrata que teria aberto uma porta para a cidadania ou residência permanente de jovens imigrantes trazidos ilegalmente para os Estados Unidos, ainda quando crianças, hoje conhecido como dreamers, que são imigrantes com status de proteção temporária, que fugiram de seus países atingidos por desastres naturais ou violência extrema, trabalhadores essenciais e também trabalhadores agrícolas. Essas seriam as pessoas beneficiadas se essa proposta tivesse sido aprovada. Aproximadamente 6 milhões de pessoas poderiam ser ajudadas pelo esforço democrático. Biden havia proposto uma campanha mais ampla que teria afetado aproximadamente 11 milhões de imigrantes indocumentados. Os democratas e seus aliados pró-imigração disseram que oferecerão nas próximas semanas abordagens alternativas à decisão de McDonald's, que abririam uma porta de acesso ao status permanente para pelo menos alguns imigrantes. O que isso quer dizer? Que as pessoas continuam criando expectativas em cima de situações onde eu tento manter sempre o pé no chão. Por que eu não fiz vídeo falando dessa história quando lá atrás as pessoas estavam bombardeando isso? Agora foi, agora publicou, agora foi, agora vai votar, agora vai aprovar, agora vai, agora vai. Porque eu sei o quanto isso cria de expectativa dentro das pessoas. Eu tenho pessoas que eu conheço, amigos meus, que optaram, falaram, olha, Daniel, será que não vale a pena em vez de aplicar um processo e esperar esse tipo de coisa? No caso deles, até valeria. Quanta gente deixou de aplicar o processo correto, na hora correta, na expectativa de que isso aqui fosse aprovado? Quantas pessoas estão desde dezembro do ano passado aguardando o Joe Biden entrar para, de repente, tentar se regularizar quando eles já poderiam ter feito alguma coisa para se regularizar? Continuam esperando na expectativa de que isso aqui aconteça. E a gente não sabe quando ou se vai acontecer. Então, isso, eu vejo muita gente criando conteúdo baseado em coisas que a gente sabe, que é política e mercado, isso é muito claro. Se você entender que o mundo gira em torno disso, você vai entender que, muitas vezes, a sua expectativa não está de acordo com a expectativa de quem tem a caneta na mão para assinar e fazer a coisa efetivamente acontecer. Então, cuidado com esse tipo de situação. Quando tiver alguma coisa séria, quando tiver alguma coisa aprovada, quando tiver alguma coisa definitiva, eu trago aqui para vocês. Se eu não falei nada sobre aquele assunto, se eu não disse nada, se eu não trouxe nada sobre aquele assunto, possivelmente é porque aquele assunto está ainda muito nebuloso, as coisas estão muito incertas, aquela situação está muito ainda instável para que eu possa trazer para vocês alguma informação a ponto de alguém, eventualmente, criar algum tipo de expectativa. Essa é uma situação que eu morro de medo de criar nas pessoas. Expectativa. Porque a gente sabe que, quando você tira o pé do chão, você começa a contar com situações, toma decisões, toma atitudes, vende coisas, assina contratos ou deixa de fazer coisas que são realmente importantes, quando, na verdade, você está só perdendo o seu tempo. Porque a gente vê que ali existe tanta coisa solta que pode, realmente, gerar um impedimento para que ela siga em frente. Eu até chegaria a me atrever a dizer, do jeito com que foi escrito, parecia que eles queriam que fosse negado, eles sabiam que seria negado. Mas, enfim, quero acreditar na boa intenção democrata, vamos ver aí nos próximos anos o que o presidente Biden e os seus aliados conseguem fazer com relação a isso, o que realmente seria muito importante, só não sei se eles vão ter aí essa força política para poder fazer realmente a coisa acontecer. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana. Essa semana eu quero gravar vários vídeos super bacanas aqui com assuntos super interessantes, inclusive a entrevista do Javier Lopes falando sobre fraudes no EB5. Não percam, esse vídeo está muito bacana. Fiquem com Deus, obrigado. Boa semana.